Oi, gente! E aí, tudo bem? Tô muito feliz, recebi uma notícia hoje maravilhosa. Os meus looks da Sessia Oliveira Modas pra gravação do próximo clipe já estão chegando. Sábado agora eles chegam em casa e eu vou mostrar tudinho pra vocês lá no canal, tá bom? Vou mostrar abrindo os looks, vou mostrar como são as peças e depois vocês vão ver também eles no clipe da próxima música que a gente vai lançar ainda esse mês, se Deus quiser. Eu não sei ao certo como que tá a programação, se vai ser no final desse mês ou no comecinho do outro, mas tá tudo sendo programadinho aqui pra gente lançar mais uma música pra honra e glória do Senhor Jesus e, claro, Sessia Oliveira Modas, sempre presente aí, patrocinando os looks e eu fico extremamente honrada e feliz porque é um pessoal que trabalha com uma qualidade impecável. E vocês vão ver tudinho, vou mostrar, vou gravar tudo pra vocês em primeira mão.